Por que não? Esse conceito apareceu na minha vida e me fez mudar. Por que não sair da função de beatbox e passar a cantar? Por que não ser meu próprio empresário e viver conforme as minhas regras? Esse álbum marca o início de uma nova vida. Eu recomeço. Uma nova era. Nele eu peço perdão pelos meus pecados, aviso que vou incomodar e já sinto o cheiro de vitória. Joguei meu lim fora porque o tempo não para, mas foi só quando eu te encontrei que tudo fez sentido. Querem me atrasar, mas não vão. E eu quero mais. Até fechar a conta.